Mudei só pra te agradar Deixas difíceis só pra te amar Já não aguento sem ti Não me vejo mais Só quero te amar Pra te agradar, só pra te agradar Pra te agradar, só pra te agradar Por um tris acabaríamos a nossa relação Foram anos que eu cuidei do teu coração Meu jeito arrogante, às vezes irritante Eu sei que te aborrece Eu vim aqui pra te pedir desculpas As minhas respostas frias às vezes te fazem mal Mas vim lá do fundo Te amo mais que tudo Do meu bem Sei que tu sabes que eu Mudei só pra te agradar Deixas difíceis só pra te amar Já não aguento sem ti Não me vejo mais Só quero te amar Mudei só pra te agradar Deixas difíceis só pra te amar Já não aguento sem ti Não me vejo mais Só quero te agradar Eu sei que é chato Mas às vezes me esquece de te perguntar Se almoçaste ou jantaste ou se acordaste bem São pequenos detalhes que eu falho Não me ralhes mais Que eu vou consertar Eu mudei só pra te agradar Eu mudei só pra te agradar Deixas difíceis só pra te amar Já não aguento sem ti Não me vejo mais Só quero te amar Eu quero agradecer-te Por ser tão doce amor Sei que tu tens sentimentos Pra mim e pra nós Já suportaste Já suportaste Ai lhes dei Vem andas seria sem ti Eu mudei só pra te agradar Deixas difíceis só pra te amar Deixas difíceis só pra te amar Já não aguento sem ti Não me vejo mais Só quero te amar Só pra te agradar Só pra te agradar Só quero te agradar Só pra te agradar Deixas difíceis só pra te amar Deixas difíceis só pra te amar Já não aguento sem ti E não me vejo mais Não me vejo mais E não me vejo mais Só pra te agradar Só pra te agradar, só pra te agradar Só pra te agradar, só pra te agradar Já não aguento sem ti e não me vejo mais Só quero te amar